Fala, concurseiros, tudo tranquilo? Eu sou o Diego H, criador do Tá Fácil, e você vai conferir comigo agora todos os detalhes do teste de abdominal. É o abdominal supra, aquele tradicional, onde o fiscal pisa nos seus pés e você tem que levantar a parte superior do corpo, ok? Então vem comigo! Ok, pessoal, vamos primeiro ver a correta execução desse teste, de acordo com a maioria das bancas, né? A posição inicial é essa que você está vendo aí no vídeo, deitado, com os joelhos flexionados aproximadamente 90 graus, os braços são cruzados na frente do tórax e as mãos espalmadas, assim, tocando nos ombros. Essa é a posição inicial. Qualquer coisa diferente disso está errado, então toma cuidado para que no treino você esteja fazendo exatamente como está aqui exigido no edital, como eu estou mostrando no vídeo, ok? Geralmente, as bancas dão um minuto para que você realize tantas flexões. A quantidade vai depender aí de banca para banca, PMPE. Por exemplo, exige para as mulheres 36 e para os homens 40 repetições. É, assim, um dos mais difíceis. A maioria é menos do que isso, né? E o que é uma flexão? Uma flexão significa você subir, flexionar o corpo, tronco e quadril e tocar o cotovelo na sua coxa ou joelho. Aí depende do edital, né? Você tem que ler direitinho para ver onde é que ele exige que seja esse toque. Se você não souber, peca pelo excesso. O concurseiro tem que pecar pelo excesso e toca no joelho. Toca o mais alto que puder, que é mais difícil, ok? Mas lê o edital que sempre tem lá bem especificado onde deve ser o toque do cotovelo, ok? Vamos lá. Subiu, tocou o cotovelo na coxa, retornou à posição inicial, ele conta uma repetição. O que é retornar à posição inicial? É voltar, deitar no chão. Os editais geralmente falam da escápula, esse osso aqui, a almoplata, a pá das costas, tanto faz. As escápulas são esse osso aqui das costas. Eles geralmente trazem ou tocar a escápula no chão, ou tocar a parte inferior da escápula, a parte média. Tem que ver o que é que a banca exige para poder descer certinho na hora do treinamento e não fazer o movimento errado, né? Se você não deitar completamente e não tocar a parte da escápula no chão que o edital exige, você vai estar queimando uma repetição. E aí já sabe, o fiscal fica repetindo 5, 5, 5. Ele não vai deixar você progredir na contagem e talvez ele nem diga o que é que você está errando. Esse é o problema. Alguns fiscais não falam qual é o erro. E aí você não sabe, você pode achar que é outra coisa que está errando, acaba que se complica e... Se tiver uma segunda chance, você faz já cansado, o que é terrível. Não vamos vacilar para não entrar nessa segunda chance. Então essa é a execução correta, olha pessoal, como está bem feitinho, está vendo? Subiu, toca o cotovelo, desceu, deita as escápulas. É só isso. O fiscal vai estar apoiando nos seus pés. Alguns editais dizem que eles também podem apoiar nos joelhos, né? Mas com certeza nos pés eles vão estar apoiando para que você consiga subir com mais facilidade. Ok, pessoal? Essa é a correta execução sem mistério no abdominal. Eu vou mostrar para vocês agora os três principais erros que os concurseiros cometem nesse teste para que você não os cometa, beleza? Vem comigo. Olha qual é a primeira... O primeiro erro que as pessoas cometem. Esse cotovelo, está vendo que ele não está tocando na coxa? Gente, o cotovelo precisa tocar na coxa e isso tem que ficar explícito. Olha, peca pelo excesso. Eu falo isso direto. O concurseiro tem que pecar pelo excesso. Não dá aquele toque sutil não. Deixa claro a marcação. Toca nessa coxa com energia que fique doendo sua coxa. Mas bate esse cotovelo na coxa com energia. Não dê margem para o fiscal não ver. Às vezes a pessoa toca tão sutil que o fiscal nem vê. Aí acaba que não conta a repetição. Então, vamos estar atentos ao toque do cotovelo na coxa. Marca bem esse toque para que fique bem explícito. Tudo que for diferente da correta execução vai estar errado, gente. Então, o segundo erro que eu selecionei... Olha só essa mão aqui. Olha essa mão aqui no vídeo do lado saindo do ombro. Está vendo? O que o edital exige? Braços cruzados à frente do tórax, mãos espalmadas e dedos tocando nos ombros. Se essa mão sai dos ombros, está errado. Acabou. Não tem? Não tem. Não pode. Geralmente, quando a pessoa está cansada, é que ela comete esse erro. Começa a cansar, começa a sair essa mão do cotovelo. Então, é preciso estar atento. Quem estiver ali ajudando, pisando, você pede para a pessoa observar. Se possível, filme a sua própria execução, observe esses detalhes. Isso é muito importante. Essa pode ser a diferença entre um apto e um inapto no TAF. Tem gente que está batendo a conta. Não pode perder nenhuma repetição. Beleza? Vamos para o terceiro erro que eu elenquei aqui. Olha no vídeo qual é, óbvio, o retorno à posição inicial incompleto. Lembra que eu disse no início que você precisa deitar completamente e encostar as escápulas no chão. Esse osso aqui de cima das costas. Lembra também de observar no edital qual parte das escápulas que ele perde. Se for a parte inferior, você deita um pouquinho e já toca. Se for a parte superior, aí você tem que deitar completamente. Observa aí para não fazer errado. E aí, óbvio, cada repetição que você não encostar completamente, você vai queimar uma repetição. Ok? São esses três os principais erros. Eu vou dar agora para vocês algumas dicas importantíssimas. Dicas de ouro para que vocês superem esse teste. Ok? Vem comigo para as dicas do abdominal. Observa aqui no vídeo que eu estou utilizando aquele elástico que eu falei da barra, né? Se vocês viram aí o vídeo da barra, eu estou utilizando esse elástico agora preso aqui nas minhas costas, né? Eu envolvo ele aqui, passo o braço por dentro. Observa como está no vídeo aí direitinho para você fazer igual. E esse elástico ajuda você a subir, né? A fazer mais repetições. Para quem é esse elástico? Quem deve utilizar ele para fazer suas repetições? Aquelas pessoas que fazem menos de 15 abdominais. Então, a primeira coisa da realidade que você vai fazer é testar. Vamos ver quantos abdominais você consegue fazer sem nenhum auxílio. Pede para alguém pisar seu pé e faz o máximo. Se o seu máximo for menos de 15, 15 ou menos, você vai utilizar esse elástico aqui. Ok? E você vai passar a fazer 20, 25 repetições. Nessa zona está ótimo. De 20 a 25 repetições. Não é para a pessoa ficar puxando o seu elástico não, viu? Não é para a pessoa fazer força por você não. A pessoa que estiver em cima, só estica o braço assim. Olha como o Fernando está fazendo aqui no vídeo. O braço esticado e você que vai fazer força. O elástico vai ajudar? Vai. Mas você tem que fazer força, não é a pessoa para puxar não. Tá bom? Então, as pessoas que fazem 15 repetições ou menos, devem estar utilizando esse elástico para começar a fazer mais repetições. 20 e 25. Está ótimo ali por série. Se você faz 16 ou mais, você não vai precisar desse elástico. O que é que eu vou pedir para você fazer? Suas séries devem ser da metade do seu máximo. Vamos supor que o seu máximo é 20 repetições. Qual é a metade? 10. Pronto. Suas séries serão de 10. Seu máximo são 30 repetições. Consegui 30. Metade não é 15? Pronto. Suas séries serão de 15 repetições. O abdominal, gente, é o tipo de teste que você pode treinar em alta frequência. Pode treinar de assim de anão. Quando estiver adaptado, deve treinar, inclusive, todo dia. Não tem problema você treinar todo dia. É um mito. A única coisa que você tem que estar atento é em controlar o desgaste. E justamente para controlar o desgaste é que a gente está fazendo as séries da metade do seu máximo. Você não vai chegar no seu limite. Está compreendendo? Então pode sim treinar todo dia, contanto que a gente controle o desgaste e a gente está controlando o desgaste, treinando séries da metade do máximo. Então a frequência deve ser alta mesmo. Pode fazer dia sim, dia não, ou inclusive todo dia, quando estiver bem adaptado. Ok? Quantas séries, Diego? Se for todo dia, três séries são suficientes. Se for dia sim, dia não, você pode aumentar um pouquinho. Cinco séries por dia são suficientes. Ok? Se faz mais de 15 repetições, pode fazer sempre da metade do seu máximo. Ok? Os movimentos, claro, devem ser completos. Deve tocar sempre o cotovelo na coxa ou no joelho, a dependência de tal. Deita o corpo completamente, não retire as mãos dos ombros. A especificidade é fator crucial para todos os testes do TAF. Barra salto abdominal, qualquer um. A pessoa vai treinar corrida. Eu vou nadar para treinar corrida, só se você não puder correr. Não tem treino melhor para corrida do que correr. Óbvio, assim como não tem treino melhor de abdominal que o abdominal. O próprio abdominal que o TAF está pedindo. Ah, Diego, eu posso levantar as pernas, posso fazer prancha, você pode fazer tudo. Mas o principal para que você melhore mais os seus índices é o abdominal específico do teste que você vai fazer. Ok, pessoal? Essas foram algumas dicas de ouro. Sigam a risca que vocês com certeza vão evoluir nesse teste. Valeu? Tá fácil?